E Pablo, tem uma pessoa que mandou aqui para nós a seguinte pergunta. Do que você sente mais saudade ou falta do Brasil? GB Moreira. Entendendo aí que você está há algum tempo na Espanha. A gente já vai voltar nessa conversa. Como é que você começou na Espanha? Porque a gente parou no ponto que você resolveu mudar por causa da violência e tudo mais. De criar o Matheus aí. Mas vamos lá, o que você sente mais falta ou saudade que você tem aqui? Que não seja o Juninho e os bar da Cursino. Do Luiz Nozói. É, do Luiz Nozói. Não vale, esse não vale. Esses caras não valem nada. Não valem nada. Vai. O que você sente mais falta do Brasil é esse calor humano, as amizades. Bom, dá um abraço aí. É verdade, porque... Chega uma época da sua vida que tem que tomar algumas decisões, por N motivos. E aí você tem que deixar para trás algumas coisas. E o Brasil é muito bom, é muito bonito, é sensacional. As amizades que eu fiz aí ao longo da vida, de cinquenta e poucos anos, são maravilhosas. Tanto é que lá na cafeteria eu tenho uma televisão de frente assim. Na verdade tem duas, mas tem uma aqui que fica de frente para o atendimento, onde eu ponho YouTube todo dia. E a maior parte do tempo é escutando samba e sertanejo. E aí minha mulher fala assim, vamos com um espanhol para esses caras cantar alguma coisa aqui? Eles cantam depois, vai cantar em casa. O cara entra aqui, fica dois minutos, pede o café e vai embora. Eu estou aqui oito horas, dez horas da manhã, eu quero escutar o samba, o zé Camagodinho e tal. Justo. É. Então, eu sinto falta das amizades, eu sinto falta... Na vida é aquilo. Tudo passa e não volta. Aproveitou, aproveitou. Não aproveitou, não vai ter mais tempo para aproveitar algumas coisas, né? Claro, não é regra. Mas eu aproveitei muito aí as amizades, a época de faculdade, meus amigos na Vila Moraes, tudo. Então, sinto saudades dessa época. Não vai voltar. Se eu voltar para o Brasil hoje, tudo aquilo que eu vivi, não vou viver de novo. Vamos ter os amigos do lado, vai ter um churrasquinho ali no bar, vai ter um churrasquinho na casa de um, vai ter um churrasquinho na casa de outro. Mas não vai, aquilo que eu vivi não vai. Então, é vida que segue, vida para frente. Mas eu sinto falta disso, aquele churrasco na casa do bisseito. Vamos fazer um churrasco lá em casa, não sei o quê. Traz um quilo de carne. Você vai com um quilo de carne. Traz a cerveja, aí você leva a skincaria, mas quer tomar a escola do outro. Sempre tem esse amigo, né, mano? Pô, Pabllo, mas eu vou te falar. Eu falo assim, pô, o Roberto tá sem gelo. Mudou já, agora mudou. Mudou, é isso que eu ia falar. A Skoll, agora a Skoll é a Skin e a Heineken que é a Skoll, entendeu? Hoje a galera leva Skoll e quer tomar Heineken. Heineken. É. Sempre tem, sempre tem. Eu sou mais chato que eu tomo aí para a Lagunita. Aí para a Lagunita que... Pabllo, a não ser uns mais chatos aí, sabe? Tem uns caras chatos aí, que eu não vou falar quem é, que o cara fazia churrasco na casa dele em Atibaia, lá, quando ele morava em Atibaia, e ele queria tomar seis litros de chope Ipa. Porra. Tomava, não queria. Tomava aquilo ali. O Ipa é bom demais. Fazer churrasco em casa, velho. Vamos tomar uma Ipa, pô. Claro. Mas enfim. Mas enfim. Ipa, apa, é bom demais. É isso. O Pabllo, aí no caso, vai muito brasileiro no Francafé ou não? Vai. Tem bastante. Vai. Tem bastante. Tem bastante brasileiro por aqui. Pessoal meio que virou um reduto, né? Aquela coisa de... Ali é bar de brasileiro, de café de brasileiro e tal. Você tem essa união aí da galera que mora fora, né? O pessoal que está aí em Santiago, pelo menos, não sei, não posso generalizar, mas aí no seu entorno. Tem uma comunidade brasileira que se apoia aí, que tipo, cara, nós viemos do Brasil, a gente sente a mesma coisa. A saudade é muito parecida, só troca o número da casa, né? E aí vocês se unem nisso, visitam o café. Como é que é isso aí? Tem. Ali vai. Vai bastante brasileiro tomar café. Mas ali é uma coisa mais rápida. É takeaway. Então, não tem lugar para você sentar, conversar e tal. E que nem agora, nessa época, é muito estudante. Então, é entre e sai, entre e sai. É muito rápido. Então, você tem que servir. Não dá para você conversar, para você trocar uma ideia.